Essa todo mundo sabe Eu vejo Ele vê Cada lágrima que rola no seu rosto Ele vê E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar E em desistir Mas não desiste não Eu vejo E conheço a cada um Ao seu redor Que te abraça Que te abraça mais no fundo Quer ver o seu fim Olha o que vai acontecer Só que as máscaras de muitas Irão cair Ele diz assim Eu sou a água No deserto E quando pensas que sou Eu estou perto Socorro bem presente Quando entra na tribulação Eu sou Aquele que exalta No momento certo Eu abençoo Eu abençoo Eu faço a obra Por completo Quando o justo sofre Quando o justo sofre Não é igual a mim Abençoo Milagre hoje O que Deus preparou É bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar Eu gosto tanto de ver Eu gosto tanto de vir aqui Sabe por que Eu faço a cela Porque o Espírito Santo Ele não tem liberdade Ele não fica numa caixinha Ele pode agir Ele pode operar Eu sou a água Eu sou a água E quem te fez chorar Por completo Quando o justo sofre Quando o justo sofre Levante a mão pra ficar bonito Vai O que Deus preparou Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar Vai entender Que há uma promessa Pra você